Realmente isso é uma realidade. Alguns pacientes que eu tenho atendido, que ficam graves, eles se reportam que jamais imaginaram que isso pudesse acontecer com eles. Outros se referem que não imaginava que a doença era tão grave e que o impacto disso na saúde é muito grande. O que nós precisamos é continuar levando a informação de forma correta para que todos entendam que a doença não acabou, que o fato do comércio estar aberto, das coisas estarem funcionando, não quer dizer que não devemos continuar usando a máscara e mantendo o distanciamento social para evitar que a doença continue a se propagar. Doutor, em relação às festinhas, a gente escuta falar muito em carga viral. A pessoa contaminada tem uma carga viral X lá que permite que ela transmita o vírus para uma quantidade X também de pessoas. Eu queria que o senhor esclarecesse isso para nós. E se eu estou usando a máscara, por exemplo, essa carga... E não vou transmitir porque eu estou usando a máscara, estou isolado. Essa carga viral continua comigo? Como é que funciona isso? Não, continua. A pessoa que está infectada, e muitos dos jovens podem se infectarem e ter pouca manifestação, mas se eles estiverem em um lugar aglomerado e eventualmente em uma festa, as pessoas tiram a máscara para beber ou para comer, ou nem usam a máscara, o que é pior, acaba que a transmissão vai acontecer sem dúvida alguma. Então, não se pode ter a falsa percepção de que, por ser jovem, não vai adoecer ou não vai ter uma doença grave, e por isso acaba deixando de fazer essas medidas de distanciamento. Doutor, é uma doença nova. Claro que as pesquisas estão avançando, mas ainda tem muitas dúvidas sobre o novo coronavírus. Uma delas é de que não existe uma regra específica. Falava-se muito no início dos idosos que se agravam mais, mas tem muita gente nova também, né? Como você mesmo disse, muitos jovens também que correm esse risco de se agravar. E não dá para saber, não tem como a pessoa saber como o organismo dela vai reagir? Exatamente. Existem particularidades de cada indivíduo que vão desde predisposições genéticas até doenças que ainda não se manifestaram e com o acometimento da Covid acaba abrindo essas doenças que, eventualmente, estariam, entre aspas, incubadas. Então, é claro que existe uma prevalência maior nos idosos, uma agressividade da doença maior, e também por conta das comorbidades que essas pessoas têm, mas as pessoas mais jovens também têm experimentado formas graves com necessidade de internação em UTI e de intubação. E outra questão importante é que essa doença acaba deixando algumas sequelas em alguns indivíduos. Então, ela não termina ali naquele ciclo matemático de 14 dias, isso não é assim. E as pessoas reagem de forma diferente à infecção. E muitas vezes, os sintomas ou as alterações do organismo vão acontecer até mesmo depois desse período aí de duas semanas, né? Exatamente. Eu mesmo contraí a Covid, doutor, há cerca de um mês já recuperado, passei o período de isolamento, mas ainda não estou com o olfato 100%, né? Uma das sequelas que ficou. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Doutor Marcelo Rabarri, especialista falando sobre o perigo dessas aglomerações, das festinhas, nesse período de pandemia.